Aberta consulta pública para propostas que vão ser encaminhadas pelo governo brasileiro à Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. O repórter Adilson Mastelari tem outras informações ao vivo. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. É importante lembrar que Rio Mais 20 tem esse nome porque é a Conferência Ambiental das Nações Unidas que acontece 20 anos depois da Rio 92. E sobre a consulta pública eu vou conversar aqui com o Fernando Lírio, que é o assessor extraordinário para a Rio Mais 20, o Ministério do Meio Ambiente. Como é que as pessoas vão poder participar dessa consulta? É pela internet só? Boa noite, Adilson. A consulta pública é um mecanismo que o governo brasileiro está colocando disponível para a população em adição a diversos outros canais de diálogo e de debate que já estão sendo realizados para a sociedade brasileira. Então a consulta pública é feita pela internet, as pessoas têm a possibilidade de acessar o site e responder as questões que estão ali colocadas, de forma que a gente possa aferir um pouco a ambição que a sociedade brasileira tem em relação à conferência e as propostas que a sociedade brasileira tem para a conferência. Então é um recurso adicional para ampliar esse debate. Qual é o endereço para que as pessoas possam ter acesso? O endereço é hotsite.mma.gov.br barra rio 20, 20, 2, 0. E ali as pessoas vão responder a questionários? Exato. Ali a gente colocou um texto de apoio, que é uma forma de contextualizar e explicar a conferência para a população brasileira, colocar os principais temas que estão na pauta e também tem um questionário com algumas questões que buscam identificar as aspirações e as propostas que a sociedade brasileira tem. É um questionário para ser respondido por via internet. E o prazo é curto, né? Só esse mês. É, o prazo é até o dia 25 de setembro. Por quê? Porque nós temos que consolidar essas informações e transformá-las no que se chama de documento de submissão do governo brasileiro para a conferência. O governo brasileiro vai, então, apresentar um documento que contém as visões do Brasil e propostas do Brasil para a conferência. Então, esse esforço tem que ser feito de forma que a gente possa consolidar isso com o devido prazo. Bom, além da contribuição para a Rio+, essas sugestões também vão servir para o governo. Claro. Isso é muito interessante perceber que a gente tem uma conferência onde o Brasil é o país anfitrião, mas não tem governança sobre os resultados. Vamos nos esforçar para ter os maiores resultados possíveis, mas é uma conferência que os países vão decidir o que vai acontecer, o Brasil, inclusive. Agora, todo esse processo de consulta, todo esse processo de debate com a sociedade brasileira é transformado no que a gente tem chamado de o legado da Rio+, a herança da Rio+, para a sociedade brasileira. E isso se transforma em propostas, em políticas, em iniciativas que o governo brasileiro pretende acolher, recepcionar e transformar de alguma maneira. Muito obrigado pelas informações. Lembrando, então, que o prazo dessa consulta pública para a Rio+, termina agora no dia 25 de setembro. Em setembro o tempo é curto e, além do endereço eletrônico, tem também um telefone para que as pessoas possam tirar dúvidas. O DDD é 61 Brasília, 2028 1189. Eu vou repetir, 2028 1189. E aí E aí E aí Obrigado.